Tem celebridade de aniversário hoje e de presente recebeu uma homenagem um tanto inusitada, mas que os fãs adoraram. Adoraram, Jasson. É o Cauã, Raimond. A Judite é apaixonada. Meu Deus, lindo, lindo. Eu e a Kenga. A Kenga fica até excitada. Você sabe que falando no Cauã, teve uma vez... Cauã não, Cauã. Teve uma vez que eu tava vendo um aplicativo de... Aqueles de meditação. E daí, eu não peguei o aplicativo, tá, Jasson? Mas eu tava vendo a mulherada comentando. É, não mesmo. Que ele ficava falando ali na meditação, dando ali, relaxe e tal. E a mulher tava falando, ah, mas com a voz do Cauã, Raimond, não tem como você meditar. Depois da tiração de sarro de vocês, eu não vou mais falar sobre isso. Vocês tão me bulinando aqui. Não é você que se entregou, Cauã? Você tava... Você tava... Você tava... Meditando com a vida do Cauã. Tinha uma propaganda no Instagram. Tinha uma propaganda no Instagram com a foto do Cauã falando, ó... Ele tá fazendo a voz da meditação. Aí eu peguei e dormi com a vozinha do Cauã, Raimond. Mentira, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Vamos lá, vamos continuar. Cauã, Raimond, hoje é aniversário dele. E a esposa Mariana Goldfarb fez uma surpresa. Boa noite. Pra ele. Pra esse cara. Viu, Júlio? Eu sou o Cauã, Raimond. Oi? Boa noite. Eu sou o Cauã. Você é o Cauã? Relaxe. 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 Respire. Mas a homenagem alegrou mais os fãs do que o próprio Cauã. Ela postou uma foto dele só de cueca. Ó, cadê a foto? E mostrando os músculos. E na legenda escreveu. Bom dia. Parabéns, meu amor. Ô, produção, cadê a foto? Eu já tô encher o saco dele falando esse negócio. E eu não vi nada até agora. O que você quer? Quer não ver a foto do Cauã pelado? Vamos ver. Tem a foto aí? O que é isso, meu filho? Calma. Nakamura não... Não autorizou. Não autorizou. Ah, não, mas eu acho isso uma porcaria. Essa última legítima... Representante das mulheres aqui. Aí quando tem mulher pelada, eu mostro o monte. Agora que tem o Cauã, não tem nada. Eu fiquei sabendo que... A Judite, ela separou a foto. Mas o Nakamura, na hora, cortou. Eu vou virando e sigo o céu. Então, tá aí. Uma foto que deu o que falar, Jassum Goulart. É verdade? Precisa de ver. E os fãs? O que tem os fãs? Os fãs gostaram muito, gente. Mas você já não viu a foto, caramba! Tem a foto, gente. Eu quero ver a foto! A Judite quer a foto. Põe a foto aí, diretor! Uma internauta... Ah! Põe a foto! Os fãs eram uma surtada, viu? Olha lá. Apareceu. Apareceu. E aí, uma internauta chegou a comentar o seguinte. Ele está sempre de parabéns. Faz aniversário todos os dias. Que saco! Mas a foto, então, apareceu ali. Não apareceu! Que tal da foto, gente. Daqui a pouco vai cair a peruca dela. Põe essa foto! Ela piscou. É uma mensagem subliminar pra você. Ela pisca aqui. Que nem aqueles cosméticos, sabe? Que às vezes aparecem. Ó, Naka. Seu diretor. Vou pôr a foto pra agradar a Judite aí, por favor. A gente fica até triste, né? Ver o corpo do cara. Dá louco. Pode tirar, Naka. Pode tirar. Obrigado. Pode tirar. Vamos continuando por aqui. Olha o jato. Meu Deus. Que Deus grego. Pronto, pronto. Já deu, né, Judite? Isso é paraíso. Pronto, Judite? Isso que eu quero lá em casa, não é isso que tem na bancaja. Chega! Olha lá, colocado no telão agora aqui. E assim é. A foto está aí. Pronto, Judite. Já. Pode voltar. Pode voltar. A foto já saiu. Mentira. Não saiu ainda. Meu Deus, o que aconteceu? Que isso? Deu o chilique. Deu o chilique na cobra. O que aconteceu com a Judite? Deu o chilique. Que isso? Meu Deus do céu. Desmaiou. Judite. Estou passando mal. Ela está passando mal. Atende ela aí, mano. Deu uma quentura. Subiu a pressão. Judite. Caiu. E não caiu a peruca da dercima. Eu vou ter que contar. Peruca quando é bem colocada, mano. Ai, ai, ai. O negócio é o seguinte.